O ano começa movimentado na Agência do Trabalhador de Pato Branco. Muitos trabalhadores estiveram nesta manhã de quarta-feira em busca de uma das cerca de 200 vagas ofertadas por empresas dos mais variados segmentos que iniciam 2024 com boas perspectivas de crescimento. A Agência do Trabalhador, mais uma vez, largando na frente do Sudoeste. Acredito que seja a única agência do trabalhador aberta nesse início de ano, né? Buscando já novos postos de trabalho e também ajudar os nossos empresários que estão iniciando as suas atividades, também com essas perspectivas que o mercado está apontando. Hoje, a Agência do Trabalhador, nós estamos com mais de 259 vagas. Nós, nesta quarta-feira, com cinco empresas. O diferencial nosso é que a gente começa a atender mais cedo, às sete da manhã até uma da tarde. Então, você que está em casa buscando uma oportunidade até o dia 12 de janeiro, antecipe-se e vem até a Agência do Trabalhador. Muita empresa, muita entrevista simultânea. E o diferencial nosso é que a gente traz o RH aqui na agência. Com recursos humanos das empresas na agência, o coordenador acredita que é um fator positivo, principalmente na agilidade. Ou seja, o trabalhador já fica sabendo se conseguiu ou não a vaga. O trabalhador já tem uma certeza da vaga garantida ou não, né, Jonas? Vai depender, claro, da sua capacitação, enfim, do seu currículo. E se o trabalhador, de repente, buscar também umas alternativas, também em questão de qualificação, nós já estamos iniciando as pré-inscrições para os cursos do Qualifica Pato Branco, com as parcerias com o 5S, com muita oportunidade. Mesmo com o aumento de contratações temporárias, que são aquelas que duram somente por uma temporada, um período curto, sobretudo agora para o final do ano, com as festividades. Os comerciantes esperam vender mais, por isso contratam mais funcionários no finalzinho do ano. Não reflete no Caged esse número de contratações. Pelo contrário, os números acabam caindo. O início do ano com contratações deve acentuar um pouco os números, é o que analisa o coordenador da Agência do Trabalhador de Pato Branco. Além disso, outro ponto que pode puxar os números do Caged para baixo é o interesse de empresas de fora em mão de obra de Pato Branco. A gente sempre fala que, no contexto geral, em novembro para dezembro, a gente sempre dá uma quedinha nos dados do Caged. Isso é uma grande referência até por parte dos trabalhadores que acabam mudando de área, buscando novas alternativas que o mercado de trabalho está propiciando. Nós temos empresas de outros estados vindo para Pato Branco, de outras cidades, outras regiões, buscando pessoas aqui em Pato Branco. Então, esse é um diferencial da nossa cidade, como ela é um polo na parte da indústria, no seu desenvolvimento econômico, faz com que abram esses novos postos de trabalho. E por parte dos trabalhadores, qualidade de vida, hoje, são vários fatores que acabam influenciando diretamente a eles estarem mudando de área e também por novas perspectivas no mercado de trabalho, de crescimento profissional, pessoal, enfim. Enfim.